Mais uma vez aqui do Glen Helen Amphitheater, diretamente de San Bernardino, na Califórnia. Vocês vão curtir agora, em todas as suas emoções, a minha banda que faltava arriscar da lista, que é o Dockery. Meu Deus, eu não tenho palavras para descrever o que foi esse show, o que esse cara canta, o quanto eu sou fã desse maluco, e o quanto eu estava esperando por esse momento. Então, curtam aí um pedacinho de cara a música aqui no Papo de Rifeiro, claro, com exclusividade, porque não tem brasileiro aqui, a não ser eu cobrindo essa bagaça para vocês aí, beleza? Vai! Transcrição e Legendas por Quintal 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 E o garoto, o garoto, o garoto, o garoto, o garoto, o garoto. Eu vou cantar também. Eu vou cantar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.